Comece lentamente, evitando qualquer choque. Conforme ganhar mais intimidade com o movimento, você pode experimentar aumentar a velocidade. Você também pode brincar com a graduação do impulso para o giro do Maestrim. É importante manter a qualidade de sua chegada ao solo, principalmente se você fizer mais rápido, para evitar qualquer lesão e para que seu movimento seja harmonioso, belo. Gostou? Gostou? Gostou?